Música Eu quando estou pausado Xê, penso o que vai bater Com a companhia da caneta Sai bem quando está a escrever em qualquer luta Eu uso a fé e acredito que eu vou vencer Tenho confiança em Deus Que uma porta vai se abrir e além de mais Eu ando com o meu que quer dizer Consciente, intelectual Faz parte da minha moral Isso pra mim é muito especial Sou um animal bem racional Também dou um conselho espiritual Biblicamente falando Na boca do ser humano Sem as bênçãos como maldição Mentiroso e o feitiço Yeah, sou faísca, não sou ladinho No meu pescoço rola blim blim Só da samba não tentes mim Se meteres comigo terás o fim A minha voz não é dananinha Tu queres briga, eu não estou afim As papasuda querem de mim Encosta aqui para te sentir És tão linda tipo aquele quim As papasuda falem de mim Encosta aqui para te sentir És tão linda tipo aquele quim Do sambizanga, teus combatentes Vós não vão aguentar romper em mim Codura é bife, eu estou afim Não bebo o spi, não o drinji Nos 354, eu disse em mim Microfone chama minha atenção E vocês, ok Acredito que eu falo calão Mas tenho uma limitação Eu sei que a província é no ano Meu município é no quilamba Eu não procuro muita fama É o mesmo é que me Uma magia que eu tenho O tempo não volta, o futuro é certo Metocodurista se inquieto Sua força de gravidade que arrebenta Eu não faço munir Somente meu Somos igualmente pessoal Mas todos nós somos diferentes Eu não termino até o direito Tem que saber, começa do outro Ninguém tem direito a mais nada Nada Olha meus amigos Este é o programa sempre a subir Na sua televisão E assim nós começamos Começamos Como é que te chamas? Eu sou o Faísco Papoite da Samba Respeito o presidente e o príncipe Ok Tu viz da onde? Na samba Sim senhora Manda charalto Manda aí charalto pra minha producora Manda por produções Aí o Marostal Aí o Uri Dongala Prope de boi Aí o Mopoite O Ambreus e o Pioca Aí a minha mãe Dona Chantal E todo o familiar do Cubico Toda a samba aí E a gente vai subir Yeah Yeah Eu sou o Brazboi Eu sou do Munido Que lamba Respeitam Sou do Barro do Rasta Eu sou do Gueto Com muito orgulho Me vê Tenho swag Tenho brilho Yeah Papoite no Siba Shoutout Primeiramente quero agradecer Adeus Yeah Se esqueceram aí Meu pai e minha mãe Sangrando meus amigos Se esqueceram O Tisanto Diretor pedagógico Do colégio Ana Karina Yeah O Tizinha Dona da farmácia Cozambi O Cota Sila Cota que dá força No meu videoclipe Se esqueceram aí Asenações do Colívio Nova Vida Esqueceram o Delgado Luneta O Cívio André Que é o pessoal Yeah Balsa Dressão Yeah Eles têm muita família E aí vamos parar E assim Mais uma vez Vou chamar o videoclipe Ele disse que está bêbado O seu videoclipe Sim senhora É o título do videoclipe Que não vamos abrir Este programa Agora vou me despedir E volto já já Não sai daí E com este videoclipe Que ele está bêbado Sempre 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 Yeah Sempre 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 Yeah Yeah E aí